Eu não volto para salvar a chamagem do cartão de memória Rios Rio Vacas Não é uma vaca Não é uma vaca Estou lindo A 300 metros Polícia Do lado de lá está parado Eu não consigo ver se são 30 pesos 60 30 Ela está borrada É Ou é 60 Ou é 80 Ou é 30 O que é que está? Cerbola passa e derruba 3 Junto ao ponto Não fica muito É 8 Dá uma borrada bem Pode ser 80 Olha que linda Olha que linda ali a barra da neve Não tem nada Não tem nada Quem quer brincar da neve Ele Tinha 20 30 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Naquela... Não, para a Vila e o Portal Entre dentos metros, vire à esquerda na Ruta Nacional a 006 A história do restaurante de Chorango, Bozatti e Zambico Caramba Porque tu vai pegar para lá, a esquerda Vire à esquerda na Ruta Nacional a 006 Não tem nada doando aqui não Continuem na Ruta Nacional a 006 por 8 km Tá dizendo pare Não tem ninguém, nem apitado, nem apitou Não tem nada doando Tem uma Antuana Chilena que eu vi Tá, mas a Antuana Chilena era depois É O que eu vi era depois, tudo depois Não, era uma Antuana Chilena nessa crista Lá pro perto do Cristo ali tem uma pão de chave Não tem nada doando Não tem nada doando Tem uma antiga operativa Então Poder parar em algum local para poder dar uma olhada lá Olhar para quem? Para saber se a dor não está Para conseguir parar, porque ali tem carro, tem homem, tem uma casa e coisa de parada Chega lá eu paro também, se for o caso Estamos agora no caminho do Cristo Retentor Aqui nos Andes Cristo Retentor dos Los Andes Acho que é um hotel Acho que é um hotel Vamos ver Veagem e as peagens Ou é pedágio e peagem? É, é pedágio e peagem É pedágio e peagem É pedágio e peagem Primeira Por favor Por favor Obrigado Se tiver um carro voltando lá está bom, né? Não O que vir para isso será? Oi? Tinha que vir para isso Tinha que vir para isso Você acha que para Pedro não ia vir para isso Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que massa Que massa Mais uma Dale Acho que é a terceira Vamos ver Vamos ver Vamos ver Imagina isso Antigamente com um caminhão O trabalho que não estava, hein? Vamos ver 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 Olha Olha lá A casinha segurando a pedra Aqui Aqui é o local do escape Fica aqui esperando o próximo caminhão e vai Tá vendo o carro É brasileiro Brasileiro? É A placa é Não sei o carro nem a pessoa Não, a placa é assim também A Argentina não A Argentina não A Argentina também A Argentina também Está bem Os novos Os novos Os que fizeram O trocamento novo Eu não li Eu não li Eu não li Eu só li pela placa Olha Olha Ele está passando mal Tá passando mal, é? Oi Não Quer vir pra frente? Quer vir pra frente? Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Lá em Bariloche, no centro turístico, se você vai fazer o alpinismo lá, você só faz com autorização do governo Tem autorização pra poder fazer o vinho lá na montanha, sei lá, com a escravidão lá, né? Sim Em 200 metros, seu destino estará à esquerda Chegou? Aqui? Não É isso aqui É Minha indivídua, repouso da Argentina, província de Mendoza É a madeira do sal, é o peixe? É a madeira do sal É a madeira do sal Exatamente Aham Aqui? Seu destino estar Aqui é o roxo Quer ver? Aqui é o roxo Nossa, estragou a placa Os adesivos Você não consegue nem ver Táxi viajante em Cristo Retentor Chile e Argentina Chile? Tthat Tem D T believes Exame Exeter Nice Exame